Fala galera, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo um unboxing e review desta tela que acabou de chegar aqui pra mim Uma tela ultrawide da LG, uma tela gamer com um custo-benefício razoável, um review interessante pra você que está afim de comprar uma tela aí para os seus jogos Uma tela ultrawide aí com uma qualidade satisfatória Então galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixa seu like aí nesse vídeo Qualquer dúvida, qualquer comentário sobre esta tela ou sobre algum outro assunto relacionado à engenharia ou afins Pode deixar aí embaixo que eu tentaria responder pra você o mais breve possível Antes de começar o review de fato, se você realmente quer comprar esta tela Eu estou deixando um link na descrição desse vídeo, pois eu sou parceiro da Amazon Então caso você compre pelo meu link, você vai estar fortalecendo o canal Me ajudando aí a crescer cada vez mais aqui no YouTube Então pessoal, antes de eu abrir de fato a tela aqui, vale ressaltar que eu comprei então ela na Amazon Paguei R$1.050 no crédito à vista Se fosse parcelada ia ser R$1.200, R$1.100 mais ou menos, depende aí da questão de frete, enfim No meu caso, como eu tenho Amazon Prime, acabei não pagando frete Então me saiu R$1.050 à vista no crédito Vale ressaltar também que esta mesma tela, cerca de um ano atrás, até mesmo antes da pandemia Estava sendo vendida aí por volta de R$600 a R$800 aí na Amazon Hoje aí, devido ao aumento do dólar e todas as coisas que a pandemia ocasionou Esta tela está sendo vendida hoje por volta aí de R$1.000, R$1.050 até R$1.100 aí Os sites que a gente conseguiu encontrar aí pela internet Então só para vocês aí ter certeza qual é a tela, né? É uma tela ultra-wide, monitor ultra-wide 25UM58G Ela tem 64cm por 25cm Então ela tem 25 polegadas, 64cm de largura por 25cm de altura O equipamento aí da LG Então pessoal, como vocês podem ter observado aqui, realmente a caixa é muito grande E aqui dentro, quando a gente abre ela, a gente já consegue observar aqui que veio, né? Um pacotinho com cabo HDMI, eu vou abrir para vocês Então dentro da caixa a gente tem aqui um manual de instalação Um suportezinho para a gente fixar na base Vale ressaltar aqui que a base, ela veio deste lado aqui Esse suporte é interessante que a gente consegue então regular a inclinação da tela Também vem aqui dentro então, ó, cabo HDMI E uma fonte aqui para a gente conectar a nossa tela É importante ressaltar que desta vez, né? Essa tela, ela não é que nem uma tela convencional de computador, no caso Em que você tem que alimentar o seu computador Ou você pega o cabo e alimenta a partir do estabilizador e liga a tela Neste caso não, neste caso a própria tela já tem uma fonte externa Então a gente consegue ligar aí numa tomada, nesse 20 Ou no caso esse transformador aqui é bivolt Liga ali e já alimenta a nossa tela E aí a partir da tela joga o HDMI para a placa do PC E aí você já vai ter aí a sua tela em funcionamento E ainda veio aqui uns parafusinhos junto aí para fazer a instalação do nosso suporte Esse isopor aqui a gente vai retirar Baixo do isopor a gente tem aqui a nossa tela Então tomar cuidado aqui para remover ela Aqui está a nossa tela, ó Vocês conseguem observar o reflexo dela Ela está zero bala, ela tem um plástico aqui na frente Então ela veio bem protegida Aqui a gente tem também a nossa parte traseira da tela Então toda ela veio revestida com este plástico aqui, né Acabamento em black piano que se chama Essa tinta ela tem uma característica de arranhar muito fácil Então se você tiver aí algum problema em questão de arranhões, enfim Eu sugiro que você não remova esse plástico Então pessoal, aqui eu vou montar para vocês rapidinho A estrutura aqui da base Então pessoal, uma coisa que é interessante É vocês observarem que na parte traseira a gente tem duas entradas HDMI, né Tem uma entrada para o fone de ouvido e a gente tem uma entrada aqui que é para a fonte, né No caso aqui 9, 19 volts Fonte de alimentação aí da nossa tela Aqui você já consegue observar a tela montada É uma tela realmente muito larga, né Em comparação, por exemplo, da tela do meu notebook Realmente ela é uma tela ultra-wide Ou seja, tem uma ultra-largura 25 polegadas É uma tela então realmente ultra-wide O que é importante ressaltar para vocês É que nem todo software ou nem todo site vai ter suporte para essa tela ultra-wide Então vai ter situações que você vai ter aqui umas barras laterais Minimizando aí o tamanho da tela Não que isso seja um problema Mas você não vai conseguir ter o aproveitamento máximo aí da sua tela Mas uma coisa muito interessante é que essa tela ela se divide ao meio Então você consegue, por exemplo, fazer uma divisão da tela Como se fosse dois monitores Não somente como você faz o seu computador convencional E você pegar e dividir em duas partes a sua tela Neste caso aqui você consegue realmente fazer como se fosse dois monitores E aí para você que está estudando aí, no caso, fazendo trabalho Utilizando de um lado um vídeo Do outro lado um Word fazendo trabalhos, enfim Isso é muito útil E principalmente para você que nem eu estudo Aí faz concurso Ou está estudando para faculdade Alguma coisa nesse sentido É muito interessante Uma tela muito bacana realmente para você Então pessoal, aqui estou fazendo um teste para vocês Conectei a tela Aqui você tem a fonte 9V conectada aqui atrás O cabo HDMI conectado no meu notebook É uma tela que tem tecnologia IPS Então traz uma coloração, uma iluminação da tela muito mais viva Essa tela totalmente em LED Além de economizar mais energia Você tem também uma qualidade muito impressionante Meu notebook, ele é um notebook da Lenovo O DAPD AS145 E a tela dele é muito opaca Uma tela muito ruim realmente para você que queira editar vídeos Ou utilizar por exemplo Photoshop Para fazer edição de fotos, enfim É uma tela muito opaca Uma tela ruim para você fazer esse tipo de programação Esse tipo de edição Então aqui, nessa tela aqui Você realmente tem uma qualidade muito impressionante Você pode observar aqui Que a tela acabou pegando toda a extensão Aqui no meu caso no navegador Também aqui a área de trabalho Ela acabou pegando todo o ultrawide dele É que eu estou na qualidade de 2560 A resolução de 2560 por 1080 Se eu botar 1366 por 1668 por exemplo Ela fica com uma qualidade bem ruim Então a gente tem que utilizar sempre 2560 por 1080 Que é a resolução aí recomendada, tá? Então vocês conseguem observar aqui, ó Reduzindo a cor aí da minha filmagem Vocês conseguem observar Que a coloração da tela Ela é realmente muito viva Ela consegue captar vários detalhes, ó Com essa tecnologia IPS Realmente é muito impressionante A tela assim que possui é 60 Hz de frequência, tá? Eu até vou entrar aqui no site da Amazon Para mostrar para vocês Algumas características aí dessa tela Essa tela eu comprei nesse site, tá? Monitor LG Gamer Ultrawide 25 polegadas IPS Full HD 25UM58G, tá? Então ela tem, ó Tem o IPS Dynamic Action Sync Black Stabilizer Então tem o estabilizador Ela é bem levezinha Não pesa muito, tá? Então tem 4.9kg Consegue aqui, ó Regular a inclinação da tela Também, pessoal A gente consegue fazer essa inclinação aqui Ela não tem, então, rotação, né? Então ela só tem esse movimento aí de inclinação Então tem a entrada HDMI 2560x1080 220V E aí tem algumas avaliações, né? Então, olha Ela tem 1ms de imagens, né? Então ela tem de delay 1ms É muito rápido, né? Então 21x9 Monitor IPS Full HD Então realmente a coloração aí Ela preenche toda a tela E a cor, a nitidez dela É realmente muito bom Principalmente para você queira jogar Então esse 25UM58G Esse G aí Significa que é para gamer Claro que o preço Não é o dos melhores Então até tem o comparador de preços da Amazon O mais baixo que foi vendido na Amazon Foi, por exemplo, 899 E o mais alto, 1150 E hoje está 950, na verdade Então a gente acabou pagando um pouco acima Do que realmente é o preço do mercado Mas é que para a nossa necessidade de momento É uma tela aí que atendeu as necessidades Dentro de um preço razoável, né? Então, pessoal Vale ressaltar Que essa tela eu não cheguei a utilizá-la Então, recém montei ela Recém montei e testei Para mostrar para vocês Se está tudo de acordo Realmente a tela está funcionando Passou os dados do HDMI A tela se preencheu Tem uma boa nitidez Boa qualidade da tela Após um tempo de uso Eu vou fazer um outro vídeo Mostrando para vocês detalhadamente A minha visão sobre a tela Se realmente valeu a pena Mas vocês podem deixar os comentários aí embaixo Que eu vou respondendo vocês aí Real time Na medida que vocês vão comentando Eu vou respondendo E vou dando as minhas impressões Beleza? E também, pessoal Se você estiver interessado Em fazer um curso de inglês De qualidade Certificado internacionalmente Nosso canal é parceiro da Open English Então, estou deixando Na descrição desse vídeo Um cupom exclusivo Com desconto imperdível Para você começar Ou aperfeiçoar Ainda mais O seu idioma da língua inglesa Qualquer dúvida sobre o curso É só deixar aí Um comentário neste vídeo Então, agradeço você ter assistido até aqui Se você não conheceu o canal E gostou desse tipo de vídeo Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal Forte abraço Valeu!